Bom dia, estamos aqui com o companheiro Dedé Teixeira, geólogo de formação, ex-prefeito de Icapuí, Ceará, e ele vai conversar conosco para a sessão perfil da revista Reconexão Periferias. Como vocês sabem, Reconexão Periferias é um projeto da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, Dedé, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, prazer imenso estar falando com você, com a nossa fundação. É um momento extremamente importante para todos nós, um momento raro da vida do povo brasileiro, um momento de desafios, mas com certeza construindo sonhos e trazendo as cidadania que a gente quer brotar no nosso povo. É, eu queria te pedir que você nos contasse como foi que você, eu queria que você contasse um pouco como que foi sua infância, como que eram seus pais, sua família, o que você fazia e que depois você contasse para nós, como é que você despertou para a política? O que que fez você se interessar por essa coisa da organização coletiva, participar de algum movimento? Bem, eu acho que a minha infância foi uma infância muito tranquila no interior, na cidade de Capuí, onde eu nasci. Minha mãe era professora, na época, da SUDEP, que era superintendente do desenvolvimento da pesca e, por muitos anos, mais de 25 anos, lecionou para filho de pescadores de Capuí. Capuí é uma cidade que tem sua principal economia focada na pesca e, mais recentemente, na pesca da lagosta, pesca artesanal, onde gera as oportunidades e a renda na nossa cidade, a principal atividade econômica. E nasci numa casa de mãe professora, meu pai era dono do cartório da cidade, o cartório de registro civil e, além disso, também ele exercia atividade, ele tem uma pequena propriedade de 52 hectares e criava uma vaquinha, enfim, nasci e criei os primeiros anos de vida, os primeiros 10 anos, acompanhando meu pai nessas atividades. Com 10 anos, 11 anos, nós tivemos que ir morar em Aracati, que é a cidade vizinha. Nós era um distrito de Aracati, para estudar, porque Capuí não tinha escola há mais de quarto ano primário. Então, foi feito um esforço muito grande. Minha mãe, por ser professora, nós fomos morar em Aracati. E só os filhos, eu e mais quatro irmãos e irmãs, morar em Aracati para poder estudar. Foi um esforço, minha mãe fez esse esforço muito grande, recompensável, lógico. E foi a partir... Morei sete anos em Aracati. Ela teve que interromper a atividade dela de magistério para acompanhar vocês para Aracati? Não, ela não rompeu. Ela continuou. Aliás, ela passou 22 anos ensinando os pescadores sem remuneração. Depois, chegando aos próximos 25 anos, que ela lecionava mais quatro professores em Capuí. É que foi reconhecido pelo governo federal e ela, a partir dela, foi contratada já, faltando alguns anos, para se aposentar. Então, foi um... ...de 54 quilômetros de Capuí. E ali começamos os nossos estudos no Colégio Marista de Aracati. Colégio Marista, que é uma formação muito religiosa, né? Os irmãos Maristas têm uma congregação de irmãos, que tem em todo o Brasil, aqui no Aracati, nós tínhamos esse colégio. E assim, nós estudamos, ficamos lá, até irmos para Fortaleza. Aí, para ir para Fortaleza, a mamãe fez, aí já ela estava aposentada. Nós fomos morar aí, foi minha mãe, foi todo mundo que morava em Fortaleza, exatamente com o intuito dos filhos estudarem, né? Dos filhos terem uma outra oportunidade que a gente, que minha mãe enxergava e que muitos dos meus amigos que nascemos juntos, né? Tivemos a infância e a adolescência juntos, não tiveram condição de fazer. Poucas famílias de Icapuí tiveram essa visão e fizeram um esforço tremendo para colocar os seus filhos para estudar. A grande maioria, por falta de oportunidade, ficaram como pescador, né? Exerceram outra atividade e não estudaram, não estudaram. Algumas famílias, no nosso caso a nossa mãe, por ter essa visão, fez um esforço tremendo, meu pai e minha mãe, para que os filhos pudessem estudar. Nós somos seis filhos, três homens e três mulheres, né? E todos foram estudar, cinco se formaram, o sexto não se formou porque foi uma opção dele e começou logo a trabalhar aí e não se formou. Então, esse foi o primeiro momento importante. Foi na ida à Fortaleza para fazer já o terceiro ano científico, já se preparar para o vestibular, é que a gente começou a despertar para o abandono da nossa Icapuí. Icapuí é um distrito distante, mais de 50 quilômetros da sede, um distrito abandonado, onde só acontecia alguma coisa nas vespas de eleição e nós começamos a nos incomodar com isso. Já no período de 17, 18 anos, já estudando em Fortaleza, começamos a despertar por isso e juntamos vários jovens que tinham ido, tinham feito todo esse período para estudar fora, sofrendo todas as dificuldades do mundo, morando em casa de parentes, desses amigos. Nós começamos a discutir isso, por que nossa comunidade, nosso distrito é tão abandonado? Então, surgiu daí, no início dos anos 80, a gente já entrando na universidade, em 81 eu entro na Universidade Federal de Ceará, no curso de Geologia, e ali começou a despertar e a se engajar no movimento estudantil da época, mas também com olhar para a nossa cidade, para o abandono da nossa cidade, para a falta de políticas públicas, o abandono mesmo. E aí começamos a organizar, que existia uma associação dos universitários de Aracati, Capuí era distrito, e ali foi todo um laboratório de discussão, os universitários de Aracati discutindo políticas mesmo. Em 82, um dos amigos, que é o Zé Ayrton, também foi prefeito de Capuí, hoje é deputado federal, Zé Ayrton se candidata a vereador pelo distrito de Capuí, e nós, jovens, abraçamos essa candidatura, com essa marca, pelo abandono de Capuí, então lançamos uma candidatura de um jovem, universitário, como nós, um grupo de universitários, e elegemos Zé Ayrton pela primeira vez, pelo PNDB da Capuí. Você me ouve, Dedé? Oi, estamos aqui de volta. Dei um probleminha aí. Eu sei, conexão. Ó, o teu quadro tá... Você tá deitado... Aí, agora sim. Não, não. Aí, agora sim. Pronto. Então, voltando, Dedé, pelo que você contou, esse mandato, essa candidatura a vereador lá pelo distrito de Icarati, Aracati, foi uma espécie de mandato coletivo, que hoje tá na moda, né? Sim. Não foi? E aí, vocês começaram, então, a... dentro desse mandato, a votar pela emancipação, né, do município? Então, considerando que Capuí tinha sido emancipado em 1958, e até a instalação veio o golpe militar e extinguiu todo o processo. Oroval, a cidade do Ceará e Capuí foram... anularam, porque demorou muito a instalação, e veio o golpe militar e voltou a estacar zero. Então, já tinham esse movimento. Inclusive, nós nos assejuramos muito do doutor Orlando, que na época era jovem como nós, que liderou o processo de emancipação com outros jovens de Capuí, que tinham estudado, tinham ido para Fortaleza estudar, e nós reiniciamos o processo de uma forte mobilização popular, e que culminou em 2004 com o processo de emancipação, que foi um... aí foi um movimento popular muito forte, porque o próprio prefeito de Aracati era contra, fez uma campanha contra a emancipação do distrito, houve uma disputa mesmo, disputa acirrada, e isso gerou... foi um grande movimento popular da cidade, que se transformou, depois emancipada, em 84, 12 de janeiro de 84, foi a data do plebiscito, a instalação do município foi em 15 de janeiro de 85, a eleição foi em 15 de novembro de 85, naquelas eleições das capitais, primeira eleição das capitais depois da redemocratização, e viramos município a partir do primeiro de janeiro de 86, Zé Ayrton, que liderou o processo, que era vereador da Aracati, virou o primeiro prefeito, ainda pelo MDB, PMDB, certo? Só em 87, início de 87, ele já prefeito, eu estava secretário de comunicação, turismo e esportes, fazendo faculdade em Fortaleza, mas fazendo essa junção aí, é que nós fomos para o PT, no início de 87, eu fui candidato a prefeito de 88, já pelo PT, né, todo um processo de construção da cidadania, de educação para todos, que nós fomos reconhecidos depois em 91, com o prêmio nacional da Unicef, por colocar toda a criança na escola, já em 88, 89, já todas as crianças de Capuí estavam na escola, dez anos depois que o governo federal, reconhecendo o trabalho de Capuí, iniciou o projeto, toda a criança na escola, dez anos depois que Capuí colocou toda a criança na escola. Então, essa foi uma marca importante do teu primeiro mandato, né? Colocar todas as crianças na escola. Qual outra lembrança te marcou nesse período, quando você foi prefeito pela primeira vez? Olha, a partir de 89, né, nós demos continuidade ao trabalho dos primeiros três anos que foi Zé Aeto prefeito e avançamos. Foi logo após a construção de 88 e nós fomos o primeiro município a construirmos um plano municipal de saúde que a Constituição tinha nominado isso, né, a descentralização da saúde, a criação dos fundos, né, de saúde. E nós fomos o primeiro município, o Dorico Monteiro foi nosso secretário de Saúde em 89, 92, virou depois secretário de Quixadá, virou depois secretário de Sobral, depois vira secretário de Fortaleza e foi deputado federal, era um militante também saindo da universidade, essa nossa relação construída na universidade, nós levamos, nós fizemos de capim um laboratório, nós fizemos experiências inovadoras nas áreas de educação e saúde fantásticas em todos os sentidos. Por exemplo, extensão de alunos do CRUTAC, quer dizer, construindo políticas públicas. Eu me lembro de uma coisa importantíssima que nós fizemos, foi um mapeamento, foi um diagnóstico da cidade via saúde, quer dizer, todo o posto de saúde, nós regionalizamos o município, sete ou oito postos de saúde, cada posto tomava de conta ou dava conta da saúde daquela quantidade de famílias. E nós fizemos um diagnóstico, não foi pesquisa, foi um diagnóstico de cada família, um envelope que tinha, onde nós captamos informações daquela família, quantas pessoas eram da família, qual era a renda daquela família, qual é a situação de moradia daquela família, se é a casa de tijolo, se é de taipa, se tem piso, se não tem, se tem banheiro, se não tem, qual é a renda, se é só o pai de família que tem renda, se não tem, quer dizer, nós fizemos um diagnóstico da cidade. A partir desse diagnóstico da cidade, nós construímos as políticas públicas focadas nele. É necessário um projeto de melhoria de habitação, é necessário, e focado na visão da saúde, é como o dever de todos, o direito de todos e dever do Estado, muito na concepção do SUS, e fomos o primeiro município a fazermos um plano municipal de saúde. Até o Dorico lançou um livro que era Saúde em Município de Pequeno Porto, que virou uma referência. Enfim, aí a partir daí, o parto humanizado, quer dizer, nós fizemos muitas parcerias com a Jaica, com outras instituições, com as universidades, quer dizer, a gente pegou e inovou com determinação, vontade política, transparência administrativa, participação popular, orçamento participativo, foram esses ingredientes, essas ferramentas, princípios norteadores das gestões de Capuí, e que renderam centenas de prêmios, prêmios, inclusive, internacionais, viramos referência em política pública, para fazer de Capuí uma experiência onde nós recebíamos visita do Brasil inteiro e de instituições internacionais. Fomos a muitos países defender o legado de Capuí, as experiências no Equador, na Colômbia, porque quando a Unicef descobriu que Capuí, as crianças de Capuí, foi um estudo que a Unicef fez em 1990, das crianças do litoral do Ceará, e descobriram, viram uma coisa absurda, que as crianças de Capuí eram diferentes, elas tinham outra visão das coisas, e eles foram mais para cima, foram ver o que estava acontecendo em Capuí e enxergaram uma transformação que nós fizemos pela educação. Foi aí o nosso consultor da Unicef aqui para o Ceará, Piauí, o Nascolino, ele dizia muito, nós colocamos microfones em Capuí e alto-falantes no mundo inteiro para dizer que uma cidade pobre do Ceará, do Nordeste, colocou toda a chance na escola e, além de colocar toda a chance na escola, fizeram a diferença. Até uma cartilha didática na Comunidade da Redonda foi feita dentro da realidade. Você mostrar uma maçã, uma pera, numa escola, por que não mostra a lagosta, o peixe? Quer dizer, fizemos inovação na forma e numa visão emancipadora do Paulo Freire, todas essas questões aí que nortearam o nosso conceito de educação, não só toda a criança na escola, não é preciso educação de qualidade, é preciso educação libertadora, tarará, tarará. Isso, as pessoas foram vendo a revolução que nós somos, porque no município vizinho, a criança era diferente. Por quê? Morando numa praia diferente, com as mesmas condições de vida. Então, eles viram isso e, a partir daí, eles explodiam todo o movimento que era possível garantir a educação para todos. Nessa diversidade, numa cidade pobre, foi aí que nós fomos... Era um prêmio nacional. Nós concorremos com a Globo, nós concorremos com outras instituições. Em 91, o prêmio Criança, Paz e Educação foi dado a Icapuí. Na época, foi entregue no Congresso Nacional. no Senado Federal, uma coisa de conta, porque nós enxergamos que depois, dez anos depois, o Fernando Henrique, presidente, então, reconheceu em Icapuí que nós tínhamos feito esse trabalho e chamou Icapuí, eu era o prefeito, chamou, eu era o prefeito pela segunda vez, chamou Icapuí para participar do movimento toda criança na escola, em 1998. 1998. Quer dizer, nós há dez anos já tínhamos botado as crianças na escola, com as dificuldades mil que nós enfrentamos, mas fizemos com essa ousadia, dessa participação ativa da população, a transparência na gestão, a competência técnica de inovar e com poucas iniciativas, pequenas iniciativas, fazer a diferença. Elevar a autoestima, construir a cidadania, foi isso o legado Icapuí. Você foi estudar geologia. Por que você escolheu geologia? E também quero fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte, a política, essa paixão que surgiu, esse envolvimento, acabou mudando os seus planos originais quando você era estudante? Olha, eu confesso que até entrar na universidade, não palpitava, não palpitava nada com relação a essa questão política. Era um adolescente qualquer, como outro qualquer. A universidade foi uma experiência que já no primeiro ano, eu já me envolvi no centro da academia. Gostei do negócio, certo? Aí foi um movimento de greves, 81, teve muitas greves nas universidades, greves históricas, perdemos semestres, entende e tal. Isso despertou. E somado isso a toda uma visão de cidade da nossa terra, cagou da nossa terra, valorizar a nossa terra, nós começamos a fazer esse movimento. Aquelas pessoas que moravam em Fortaleza que vieram estudar, famílias grandes, vamos juntar esse povo, vamos ver o que é possível fazer por Icapuí. Então, isso é importante. eu fiz geologia influenciado por um professor de geografia do terceiro ano no Colégio Farias Brito em Fortaleza e que eu gostava muito de geografia, ele era geólogo e eu me apaixonei. Era uma coisa que eu gostava quando eu gosto muito, porque geologia é um curso muito difícil, é um curso que vocês têm que estudar muito e tal, mas gostei muito, gosto muito, apesar de que conclui o curso e já estava na política. eu fiz as cadeiras ali em Capuí se emancipando e Capuí se iniciando, a gente, um pé aqui, outro lá, fazendo as cadeiras, perdendo cadeira, aquela coisa. Para você ter ideia, eu colei grau, eu já era prefeito e fiz um trabalho sobre a qualidade e quantidade de água de Capuí, porque eu fui mais para essa área de água subterrânea, que era uma coisa que eu gostava e o meu relatório de graduação, minha tese, foi sobre qualidade e quantidade de água de Capuí, juntei muita gente, fizemos um mapeamento da água, a qualidade, que era péssima, o polifóbio fecal, fizemos um diagnóstico da cidade do que era preciso ser feito para a gente ter água de qualidade na nossa cidade, você tem ideia. Mas quem me orientou, eu fui influenciado totalmente e foi pelo professor Carlos Lima, que era geólogo, professor de geografia do terceiro ano científico meu. Olha, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é a sua vida hoje, depois que você se tornou prefeito pela primeira vez, pela segunda, como é que foi encaminhando a sua vida e como é que é o seu dia a dia hoje, o que você faz, como é que está a tua vida? É, na verdade eu fiz, fizemos o primeiro mandato, até 92, aí foi o auge de Capuí, porque aí nós conseguimos a visibilidade nacional e logo em seguida, em 2003, tinha um cara que foi secretário de saúde do estado, o Carlinhos Lavô, foi o mentor, o idealizador da criação do agente de saúde, foi ele. Relação boa, muito boa com o Dorico e ele me convidou, ele foi eleito presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará em 2003, no início, em março, em fevereiro, e me convidou para ser o secretário executivo da Associação dos Prefeitos. E aí eu fui e foi muito interessante porque aí a gente, pela experiência, o nome, até teixeira, esse prefeito, Capuí estava na moda, Capuí era na moda, entendeu? Era tudo que... Interessantíssimo, o que nós viemos em Capuí, o Unicef divulgou isso muito, a Rede Globo, aí vem todo mundo. Nós temos matéria do Fantástico, muita coisa, tem uma foto na Veja de 92, eu sentado no muro da minha casa, que é uma esquina, que nós colocamos a pressão de conta na parede lá. Como é que entro dentro da prefeitura e como é que é gasto, mês a mês, a gente apagava e botava de novo. Aquilo ali virou um ponto turístico de Capuí. Os caras iam para Capuí e conheciam aquilo. Naquele tempo de internet, depois de sair, isso é da transparência, virou uma... Hoje é obrigado os prefeitos a prestar em conta pela internet das recintas, nem ainda com linguagens técnicas que o povo não acompanha, mas nós botávamos na prefeitura, lá na parede. no mês de março e até o mês de março. Ano a ano. A receita, FPM, ICMS, o quê, e como é que ele gasta aqui? Secretaria ou secretaria? Pessoas acompanharem. E aquilo ali era... Aí eu me lembro que tem essa foto na Veja, eu sentado numa cadeira de camisa vermelha. A Veja, a Veja, acho que não tinha ainda raiva do PT. Não sei. Acho que não tinha raiva do PT ainda não, né? Mas tem essa matéria da Veja que virou um. Entendeu? Então, fui para a prece e fiz um trabalho fantástico com o Carlinhos. Eu lembro dessa foto. Você falando dela agora, eu lembro dessa foto. Eu lembro de ter visto essa foto. Mas quando saiu em vários jornais do mundo inteiro, jornais da França, da Alemanha e tal, você tem ideia, foi um negócio... E aquilo, depois, a contribuição do Capui foi tão grande que todo mundo agora aí depois outras prefeituras copiaram, botavam alguma coisa mais democrática e tal, e depois virou. Veio a internet. Aí, isso virou. Hoje é uma obrigação. Se bem que não é democrático porque a linguagem e tal ainda é muito... As pessoas não têm acesso, ainda não é uma... Ainda não é uma coisa forte. Então, isso foi muito importante. fiquei na prece. De 93 a 96 e voltei a ser candidato a prefeito de novo. Aí, Zé Ailton foi prefeito de novo pela segunda vez e depois eu suicidi Zé Ailton. Nesse processo de continuidade de Capui. E aí, em 96, fui eleito novamente e fui reeleito em 2000. E fiquei na prece. Até 2004. Então, foram três mandatos. E aí, nós consolidamos toda essa política de cidades que é possível fazer. Então, aí foi avançando muito. O governo Cid Gomes. Cid Gomes foi governador do Estado. Nós éramos oposição, mas Cid Gomes reconheceu o trabalho que ele veio fazer em Capui. Foi o primeiro governador que começou a reconhecer o nosso trabalho e começou a ajudar também. Então, teve isso também. E aí, terminei em 2004, nós perdemos a eleição depois de 20 anos, fatiga, perdemos para... Porque tem um componente aí complicado, que Zé Ailton, o nosso primeiro prefeito, ele resolveu se aliar à família dele lá. Ele brigou muito com a família, porque a família era PSDB e tal. Resolveu se aliar em 2004 com o irmão dele, que era o meu vice, e derrotou o PT com a ajuda dele. Esse é um processo que até hoje é muito arranhado, difícil. Lula é puto com isso, porque ele sacaneou mesmo com o PT, sendo o PT. Aí nós perdemos o PSDB, mas depois, aí ele foi reeleito e foi caçado. Ele destruiu as políticas públicas. Ele entrou, ele destruiu tudo que foi construído em Capui. destruiu mesmo. Você sabe, para construir uma casa demora. Para destruir, para passar uma máquina em meia hora, você destrói. Eu fui o que ele fez. Destruiu tudo. Os valores, aquilo que a gente concebeu como política pública, como a cidade que podia crescer, e tal, ele destruiu tudo. Aí nós voltamos à prefeitura, tal, e eu, aí em 2004, eu deixei de ser prefeito, o Lula me convidou, Zé disse, para ir para o Ministério da Pesca. Eu virei a sessão especial do ministro, Fritz, em 2005. E fiquei em Brasília até final de março de 2006. Aí voltei para ser candidato a deputado estadual. e eu fiquei na primeira suplência e o governador Cid foi eleito com aliança com o PT em em 2000 e em 2006. 2006, eleição, Cid Gomes foi eleito governador com apoio do PT, aliança com o PT e e aí ele me deixou, ele me chamou um deputado para assumir a secretaria e eu virei deputado em 2007. Fiquei uns quatro anos na Assembleia como deputado estadual, fui reeleito aí, 2010, fui reeleito com 52 mil votos deputado estadual, em 2010, fiquei até 2014, não fui eleito em 2014, também fiquei na primeira suplência, segunda suplência, e o Camilo foi eleito em 2014, aí me convidou para ser secretário de desenvolvimento agrário, eu assumi secretário de desenvolvimento agrário do estado do Ceará em 2015, que até em 2018 saí para ser candidato deputado, houve uma perseguição política grande aos petistas e eles, uma perícia que eu tinha lá no TCU, eles implementaram lá um acordo e me impediram de ser candidato em 2018, aconteceu com o Quacoá lá no Rio de Janeiro, que foi exatamente eleito deputado federal e fizeram a mesma sacanagem, perseguiram o PT, essa que é a realidade de 2018, muita perseguição, e eu não fui candidato, acabei não sendo, faltando 15 dias para a eleição, eles negaram minha candidatura, aí nós elegemos aqui outro candidato aqui do PT, ajudamos, e Camilo me convidou para ser secretário executivo dos recursos hídricos, que é uma coisa que eu gosto, é da minha área, geólogo, e fiquei até o final do ano passado, aí ele me convidou para a gente articular o escritório da FAO, a FAO, mexicano, assumiu a FAO, a gente tinha um amigo meu, que foi meu secretário em Capuí, que foi para Brasília comigo, o Ministério da Pesca, é uma autoridade na área de aquicultura, ele é muito amigo do cara da FAO, e a gente articulou, o cara da FAO querendo descentralizar a FAO no Brasil, pensou em construir dois escritórios, um para o Nordeste, outro para o Norte, e aí a gente articulou, conversamos com o Camilo, o Camilo me convidou para a gente estruturar o escritório da FAO no Nordeste, no início de março, estava o tempo de cooperação para ser assinada, aí vem a pandemia, aí foi por água abaixo, eu fiquei na Casa Civil, articulando aí com o Camilo, e estamos até esperando terminar essa pandemia para retomar o negócio do escritório da FAO, que a gente considera ser uma coisa importantíssima, que é como enfrentar o problema da desigualdade estrutural que nós temos, pós-pandemia, uma estratégia nova, aí a FAO poderia cumprir um papel importante. Eu conversei com o Lula sobre isso, com o Graziano, que foi diretor da FAO, ele quer ajudar, com o Gilberto Cavalho, que está me ajudando nessa articulação, Tereza Campeiro, que quer ajudar, e nós queremos fazer um projeto para protagonizar o Ceará a nível de Nordeste, com o consórcio do Nordeste, um grande projeto de enfrentamento da desigualdade pós-pandemia. É isso o meu, a minha coisa hoje, o meu foco, além dessa questão política, porque, também aproveitei a pandemia, mesmo com o problema de estar aqui viajando, eu topei, nem tirei o medo assim de lado, e fizemos, construímos, eu fiquei acompanhando 18 municípios da minha região na construção das candidaturas do PT e tal, e, com certeza, a região do Vaz de Aguari Bilitoral Leste, que eu estou acompanhando, vai ser a região mais forte, nós vamos eleger mais prefeito e vereador dessa região, porque nós fizemos esse ano, na pandemia, furando aí os cercos dos protocolos, construindo o nosso partido. Isso. Eu quero só fazer mais uma pergunta, porque eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Como é que está a sua vida pessoal? Sobra tempo para você cuidar da vida pessoal? E uma segunda pergunta, e aí eu prometo que é a última, que é assim, você contou há pouco que houve perseguições, especialmente depois do período 2015, 2016, essas injustiças, as ingratidões, elas te feriram muito ou você continua achando que vale a pena esse envolvimento com a política? Não, eu acho que vale a pena, eu acho que isso está no sangue da gente, a gente, eu acho que eu herdei isso, meu pai era um pouco político, dava opinião, mas nunca enfrentou, nunca, eu sou muito vocacionado a isso, apesar de todos esses desafios não são fáceis das injustiças que a gente, das injustiças que a gente encontra, mas é um desafio importante, construir o Brasil diferente, dizer para a população esse legado que nós construímos nos governos do Lula e Diva, não é tarefa fácil com toda essa elite, a mídia nacional contra isso, isso para mim é um elemento muito importante e também é um desafio para mim hoje também associado a um pouco isso, questão de Capuí, retomar em Capuí, a um rumo certo para dar condições daquela população jovem, muito jovem, com vocações que nós temos, mas nada aproveitado, o governo tem lá, não enxerga as pessoas, não sabe o que é capital humano, não tem projeto social nenhum de inclusão, é só uma visão, é uma visão de negócio, de corrupção, é um negócio que fere muita gente, ver que a gente construiu aquilo ali com tanto zelo, com tanta determinação, virou um símbolo da luta do povo, da conquista, da autoestima do povo, ver a coisa sendo destruída e me move muito, tanto que eu tenho uma perna aqui em Fortaleza e outra em Capuí, estou sempre, toda semana, eu não abro mão disso, é uma questão assim de honra, parece, a gente retomar aquilo que a gente considera ser uma coisa importante, aí às vezes sobra pouco para a família, eu tenho duas filhas, uma do primeiro casamento, tem 24 anos, acabou de se formar, em odontologia, está começando a trabalhar, a ralar, e a outra 16 anos da segunda mulher que eu vivo, entendeu? A Mabel e a Beliza, e assim, acho que sobrou pouco tempo para elas, eu sei que eu não sou aquele pai total, mas tento ser porque é muito, eu sou muito, assim, eu gosto do que eu faço, da política, que é uma coisa que eu me adequei, me apaixonei, e gosto de fazer isso, está certo? Mas gostaria de ver um Brasil melhor nos próximos anos, e um capuí que vem regredindo, de 2004, quando nós saímos da prefeitura, três prefeitos que vieram depois, ou atual, é só retrocesso, 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 não mexe com a juventude, não mexe com a pesca para melhorar e inovar, não mexe com nada, no turismo, quem tem uma capacidade imensa, 64 quilômetros de praia, as praias bonitas, lindas, mas não há nenhuma ferramenta da gestão que possa aglutinar, e transformar isso num potencial de geração de oportunidade para as pessoas, entendeu? Então, isso me fere muito, que eu sou de lá, eu quero voltar a morar em Capuí, tenho 58 anos, acho que com 60, é o meu limite, quero voltar à qualidade de vida, mas também fazer isso, se for associado, voltar, o interior é fantástico, é outra vida, e associado a isso a um projeto de cidadão, um projeto de desenvolvimento das pessoas, dar a nossa contribuição, a nossa experiência, que a gente adquiriu nesses 40 anos, praticamente, de envolvimento na política, já são 40, com 18, a gente começou a despertar isso para o abandono da nossa cidade, isso também é meu ingrediente, é meu remédio, entendeu? Se eu conseguir associar isso, por isso nós estamos fazendo todo o esforço para retomar em Capuí, é um grupo novo, são candidatos novos que a gente aposta renovar também a política, é muito legal, isso aí é o meu sonho, entendeu? Claro que o projeto da FAO também é uma coisa interessante e vai, se isso der certo, essa pandemia recuar, e a gente retomar o projeto da FAO que nós estamos pensando, eu acho que vai ser uma coisa interessante, nós vamos dar para o Camilo uma marca de um grande governador que ele é e ele enfrentar essa desigualdade com todos esses ingredientes que são capazes de ser anotinadas, eu acho que a gente chega lá. Olha, Dedé, é uma história muito incrível, meus parabéns aí pela história de vida, pela luta, é realmente muito interessante e é incrível porque muitas das experiências que Capuí teve, elas são, para nós que estamos aqui no sul, sudeste, a gente associa com outras cidades sem saber que Capuí foi pioneira em determinadas políticas como a implementação do SUS, todas as crianças na escola, meus parabéns, muito boa sorte para você, para o seu grupo político e para a população dessas cidades porque a gente quer mesmo o retorno para um país mais justo e menos desigual. Um grande abraço para você, muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço, queria até, eu pedi, hoje eu sou membro do diretor nacional do PT, consegui, eu tinha esse sonho de ser membro do diretor nacional, sou membro, sou membro, é uma escola muito interessante, estou pedindo até o pessoal do diretório, alguém lá da sede do PT para resgatar muitas dessas coisas de Capuí porque nós queremos usar agora na campanha e o prefeito que nos sucedeu em 2005, ele destruiu tudo, ele tocou fogo, ele pegou o arquivo de Capuí, as fotos, tudo, nosso legado, ele destruiu, nós tentamos resgatar um pouco uma sala de situação, um negócio assim, um arquivo, uma memória, ele destruiu tudo, filho da puta, entendeu? aí a gente está tentando resgatar o que a gente tiver, eu estou vendo se eu faço contato com a Polis, foi muito parceira da gente, acho que a fundação tem alguma coisa de Capuí, eu quero resgatar isso porque eu quero usar na campanha, para dizer o que é possível, nós podemos fazer muito mais e melhor para a população, entendeu? porque há um feitiço nessa questão, fazer obra, obra, governador, o cara faz muita obra e ajudou muito de Capuí, porque ele tem uma casa lá na praia, entendeu? Mas o prefeito se incorpora como se fosse dele, então é um debate duro, o Camilo é do PT, essas obras foram do governador, aliás, todas as coisas de Capuí foram realizadas pelo PT, seja na prefeitura, seja no governo do estado, ele faz esse, esse debate duro, entendeu? Então estou tentando resgatar um bocado de coisa aí do Capuí da época para a gente retomar isso na memória das pessoas, a juventude hoje não nasceu, já nasceu, eu digo muito, hoje as pessoas que tem de 20 a 30 anos em Capuí,